Ele tinha... Tanto que ele ficou vivo, né? É, é, e aí, ali, ainda, pucão, pra passar, ele ainda... Ok! Uou! Isso, Joel! Às vezes é a confiança, pra gente já matar esse primeiro aí, o Nissin ainda ficar com a arma de quem a gente matou. Aí, ó, aí, beleza. Já tem arma pra você, Nissin. Os caras tão sendo humilhados, velho, sério. Biguzeira. O Nissin ficou lá, nem quis pegar a arma. Falou, não vou pegar essa arma, não. Eu vou matar ele de P250, eu vou dar pistolada na cara dele. Tá aí. Tá aí, quer... Eu travei total aqui. É, aqui também. Aqui ainda tá tranquilo. O Nissin já matou um de P250. O Nissin já matou dois de P250. Atirou no corpo do cara de P250. Um X3. Humilhado, seis a cinco. Que loucura, velho. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Às vezes os mudanços que nós tão malvamos por, nos despoinem. É bom ter o relícone e inconsistente CSGO Fast. Com os seus casos mais profetíveis. Famílios. Com os jogos clássicos. Com os clássicos. Um sistema bonitinho para se avançar. Obrigado. O Flames acelerou ele caindo. Nem kit tem, velho. Caramba. Nossa. Aí você foi humilhado. Nossa, velho. Aí você foi humilhado. Que isso. Ele jogou a arma lá de cima, velho. Caralho. O técnico humilhou. Caralho. A gente vai ter que fazer uma introdução aí. Muitos torcedores da PEN estão chegando agora para assistir CS, viu Tigrão? Mano, vamos lá. Aproveitando o eco então do call. A parada é o seguinte. O CS tem um objetivo. O objetivo é ganhar 13 rounds. Pense que esse é o Nex. E quando você joga logo, você tem que matar. Tem duas rotas. A rota do Bombe A, que é uma espécie de rota do Arauto. E a rota do Bombe B, que é a rota do Dragão de Komodo. Você tem que dominar essas rotas e explodi-las para fazer pontos. Ou, se você estiver defendendo, você precisa desarmar esses animais. Que no caso, não sei, são bombas. E aí você que pratica abates com armas. Em vez de magias. Fica aí pra cá. Sensacional. Sensacional, velho. Então tá aí. É isso? É isso. É isso. É isso. É isso. Tá de volta. Tô com você. E vamos, Imperial. Canta pra nós, então, Apocão. Vamos fechar. Imperial. Do Major nunca se escondi. Imperial. Imperial. Traz esse round pra Imperial. Vai seguir. Primeira armada aqui. O que me... Meu Deus. É, Messi. Você viu o jeito que o boneco caiu? Não, aqui... Que é isso, mano? Eu vi. Ficou meio caidinho, parecendo um... Você tá esquecendo que ar tem game não é boa no early game. Depois que a gente pega a rota do super minion, depois que te deita esse ar alto e o dragão de komodo é nosso, o nosso mid e late game, ainda mais com esse champion looks aí, ele fica muito forte, não. Aí, quem que é o nosso AD Carry? O que é AD Carry? É o carregador. É o que dá dano, Tigrão. Biguzero. Aí, tá aí, tá aí. É 4x2. Já rolou C4 pra baixo. Tamo tranquilo, velho. Tranquilo. Tigrão, Apocão, tranquilo, tranquilo, velho. Tranquilo o quê, cara? Ué, não tamo? O corpo tá bicando, Gal. A gente tá no mapa de tá 0-3 do mede. Os caras tão ganhando, velho. Que tranquilidade é essa? É. Isso, isso, isso. Vamos, vamos. Porra. Boa, mano. Bora aí, bora aí, bora aí, mano. Você tá em choque, Senju. Porra, tá de novo correndo, cara. Descesa de ser... Tirou ali o Salazar. Beleza, é só um carcerado. Que? Uau! Meu Deus. Ah, meu irmão, vai! Como é que tamo no outro jogo? Vou dar uma olhadinha aqui também. Tá, a partida ali, acho que tá pausada no outro jogo aí. Acho que tá 2x0 da nave. Porra, outro jogo daí você deve tá. Deve tá 2x1, 3x1. Porra de outro jogo, cara. Quando tiver lá pros 10. 2x1, nave 2, espírito 1. Legal. Opa, ele viu. O Mir viu. Matou a galinha! Que isso? Alô, Luiz Amel! O Adriano, o Lucas, o Fosso. Gal, por favor, para de falar palavrão. Quero assistir na TV. Tá bom. Eu vou tentar, eu vou tentar. Desculpa aí, o Paulo HD Souza. Pode botar essa porra na TV, velho. Chapuletada, né? A FURIA tá se complicando muito nessas MD1. Terceira MD1 que a FURIA joga no Major, terceira que ela perde. E é isso, cara. É duro, né? Porque parece que é sempre falar depois, mas já falei isso antes, falei isso hoje, assim. Já falei isso que há dois anos eu falo isso. Acho que a FURIA se complica demais nos vetos. Eu acho inadmissível a FURIA não vetar vertigo. Isso pra mim é inadmissível. Não sei se a FURIA ganharia vertigo, mas é inacreditável. A FURIA, se ela jogar comigo e com o Gaulês, ela é forte na vertigo. Pode ser que ela perca 10 vertigos seguida, mas ela continua sendo um time respeitado na vertigo. E é isso. Vambora. Acabou o MD1. Desculpa o desabafo. Não, tá aí, é pouco. A gente conversou ontem, né, Maestro, no dono da bala aí. Como o FURIA, né, você falou bem, anos que os vetos de melhor de um são muito questionáveis, né, velho? Muita galera perguntando também, ó. Não pode, viu? Não é hora de almoçar ainda. Espere terminar aqui, PEN irá vencer e no curto espaço entre PEN e FURIA já irá poder. Que isso, Mazinho? Que isso, Mazinho? Você tá doidão?